E vamos voltar a reestabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio de a gente ficar dependendo do dólar. Vamos tentar recuperar os BRICS. Só basta que você mande o pute parar com essa guerra, pô. Não estou precisando de guerra agora. Não estou precisando. E outra coisa, se prepare porque esses cúbios de tiro que for criado com eles criaram vai fechar. Nós vamos querer clubes de leitura. Nós vamos querer clubes de leitura. Nós vamos querer clubes de leitura.